Olá pessoal, todos bem? Vamos começar a nossa última aula do primeiro bimestre, nosso último conteúdo, que é o fígado. O fígado visto como um órgão com múltiplas funções. Vocês vão ver que o fígado é um órgão espantosamente ativo, com uma multiplicidade de funções biológicas muito grandes e por isso, mesmo quando o indivíduo sofre uma patologia, uma doença no fígado, ele acaba padecendo muito rapidamente, porque o desequilíbrio gerado no corpo é significativo, porque o fígado doente ou em insuficiência hepática, ele não consegue cumprir bem muitas de suas funções. O nosso livro de fisiologia, o tratado de fisiologia médica do Gaitan, ele traz um capítulo todo dedicado ao fígado, que está aqui, capítulo 70, está na página 881, ok? Um capítulo interessante vocês lerem bem curto, mas que aborda as questões sobre o fígado que a gente vai tratar na aula de hoje. Essa aula vai ser dividida em algumas partes, possivelmente três partes. Na primeira delas, vamos conhecer melhor algumas funções básicas, primárias do fígado e que tem muito a ver com o local anatômico, né? Onde o fígado está posicionado. Vamos para o nosso desenho aí. Ó, quero que vocês se lembrem que... O que nós já vimos do fígado, né? O que nós sabemos sobre o fígado? Nós sabemos que o fígado... Já vimos a principal célula do fígado, o hepatócito, porque durante o processo de digestão de gorduras, nós vimos que o hepatócito dá uma grande contribuição para a digestão de gorduras, porque ele produz a bile, inclusive o componente principal da bile, os sais biliares, né? E essa bile é lançada no intestino e aqui ela promove a emulsificação de gorduras, né? Graças à ação dos sais biliares que foram produzidos pelo hepatócito. E nós também vimos nessa ocasião que a bile não é só uma solução feita pelo fígado para emulsificar gorduras. A bile também tem uma função de excreção, ou seja, substâncias metabolizadas no fígado acabam sendo lançadas no intestino para serem eliminadas nas fezes junto com a bile. Então a bile é também um veículo de excreção. Aqui eu listei para vocês algumas substâncias que estão excretadas junto com a bile. Então a bile é um veículo para excretar bilirrubina, né? Bilirrubina é um subproduto do metabolismo de hemoglobinas. Cálcio é um mineral que quando em excesso é eliminado na bile. Lipídios, aqui especialmente lecitina, colesterol são eliminados junto com a bile quando é em excesso. E também metabólitos, né? Metabólitos de fármacos, de solventes, de venenos que o fígado metabolizou. Tudo isso está indo embora na bile, né? O fígado aproveita que ele vai lançar a bile nos intestinos para emulsificar gorduras e aproveita carregando ela com substâncias que ele precisa descartar. Bilirrubina, cálcio, lipídios e metabólitos. Então a bile tem essa dupla função. Ao mesmo tempo que ela traz sais biliares que emulsionam gorduras e ajudam na digestão de gorduras, facilitam o papel das enzimas digestivas, a bile também é um veículo de excreção. Ela está levando substâncias que o nosso metabolismo criou e que não são mais necessárias de volta para o intestino, para que o intestino jogue elas fora por meio das fezes. O nosso intestino, gente, ele tem uma comunicação direta com o fígado, não só pelo canal que traz a bile. Há uma rede de vasos que drenam os intestinos, que eu chamo de veias mesentéricas, e essas veias que drenam os intestinos, elas se reúnem numa veia maior chamada veia porta. E a veia porta leva, gente, tudo que foi absorvido do intestino para o sangue, vai direto para o fígado. Então anatomicamente o fígado tem um papel evolutivo de filtro. Todas as substâncias que foram absorvidas do intestino para dentro da corrente portal, ou seja, para as veias mesentéricas e depois para a veia porta, tudo que foi absorvido passa primeiro pelo fígado, antes de ser lançado nas veias cavas e ir para o resto do corpo. Tá certo? Se eu estou dizendo que o fígado filtra, processa tudo que vem dos intestinos, então é porque tem uma rede de vasos sanguíneos que drenam os intestinos, elas se reúnem na veia porta, então são veias mesentéricas que se reúnem na veia porta e levam o sangue para o fígado. O que está passando do intestino para dentro do sangue que está indo para o fígado? Nutrientes. Todos os nutrientes que a gente ingere, eles são absorvidos no intestino e caem na corrente sanguínea, exceto as gorduras que vão para a circulação linfática, mas os demais vão para a corrente sanguínea. Corrente sanguínea é porta hepática, ou seja, vai sair dos intestinos pelas veias mesentéricas, atinge a veia porta e chega no fígado. Então, todos os nutrientes absorvidos, aminoácidos, frutos da digestão de proteínas, monossacarídeos, frutos da digestão de carboidratos, ácidos nucleicos, frutos da, quer dizer, nucleotídeos, frutos da digestão de ácidos nucleicos. As gorduras não vão direto para o fígado, elas passam primeiro pelos vasos linfáticos, elas chegam no fígado depois pela circulação arterial, eu vou explicar isso mais para frente, porque com as gorduras funciona um pouquinho diferente e o fígado tem papel fundamental no metabolismo delas, das gorduras, dos lipídios, dos óleos, como queiram. As vitaminas, os minerais, tudo absorvido aqui no intestino passa para a corrente sanguínea e o sistema porta hepático leva para o fígado. Xenobióticos, gente, xenobiótico é muita coisa. Xenobiótico é desde o pesticida que está lá no morango que você comeu, resíduos de pesticida, até um veneno que você ingeriu voluntariamente, uma substância tóxica presente num alimento enlatado, como, por exemplo, a aflatoxina que você desconhecia, ou uma toxina bacteriana, como a toxina botulínica. Xenobióticos você pode ingerir eles também voluntariamente para tratar doenças, os medicamentos todos são xenobióticos, são moléculas estranhas, moléculas sintéticas produzidas fora do nosso corpo e que a gente toma buscando efeito farmacológico para o tratamento de doenças, também são xenobióticos. Solventes que a gente ingere, como, por exemplo, o etanol, presente nas bebidas alcoólicas, é um exemplo. Corantes, que dão coloração para alimentos industrializados. Conservantes, gente, todas essas substâncias acabam sendo eventualmente absorvidas do intestino, caem na circulação porta e vão para o fígado. Já dá para vislumbrar que o fígado vai precisar processar essas substâncias, afinal de contas elas são estranhas, elas não são nutritivas, não são nutrientes. São substâncias estranhas com outras finalidades, podem ser tóxicas, podem ser medicamentosas. Então, essas substâncias o fígado precisa processá-las para evitar dano ao resto dos tecidos. Lembrando, gente, o fígado é um órgão que apanha muito. Ingerir um veneno, ele passa primeiro no fígado antes de ir para os outros órgãos. Ingerir um medicamento em dose muito alta, ele passa primeiro no fígado antes de ir para os outros órgãos. Nós sabemos que os intestinos, especialmente o intestino grosso, é bastante, completamente colonizado por micro-organismos, que eu vou chamar de microbiota. Representei alguns micro-organismos aqui. E esses micro-organismos produzem toxinas, que eu estou representando com a letra T. Gente, tanto as toxinas produzidas pelos trilhões de bactérias que existem no intestino, bactérias e fungos, assim como os próprios patógenos, eles podem atravessar a parede intestinal e cair na corrente sanguínea portal. Ou seja, a corrente sanguínea que leva sangue dos intestinos, intestinos, o trecho da corrente sanguínea que leva sangue dos intestinos até o fígado, ele pode e comumente está contaminado e intoxicado. Contaminado por quem? Por bactérias e fungos que vieram da própria microbiota, atravessaram a parede do intestino e caíram na circulação sanguínea. Intoxicados por quê? Porque essas bactérias têm um metabolismo muito ativo, elas produzem uma série de toxinas, e muitas dessas toxinas bacterianas e fúngicas acabam sendo absorvidas e caíram na corrente sanguínea. Olha, gente, esse sangue portal é um sangue muito rico, né? Após as nossas refeições, então pensa um indivíduo, pensa um idoso que é polimedicado, às vezes toma 6, 7 medicações. Então, o sangue dele aqui nessa região, está levando os nutrientes da alimentação dele, está levando esses 6 medicamentos que ele toma, se ele é um idoso polimedicado. Está carregando também álcool, caso ele beba. Está carregando pesticidas, agrotóxicos, corantes dos alimentos que ele consumiu. Bactérias e toxinas produzidas por essas bactérias também vão estar presentes nesse sangue portal em direção ao fígado. Está vendo que o fígado tem muito para trabalhar, né, gente? Ele tem nutrientes para processar, vindos do intestino. Ele tem substâncias estranhas ao corpo que também foram absorvidas para processar. Bactérias, ele precisa eliminar, porque a bactéria sair do intestino, entrar na corrente sanguínea e chegar até o fígado, tudo bem. Mas se ela passar do fígado, ela vai multiplicar, ela vai se espalhar para o resto do corpo. Eu tenho uma infecção generalizada, isso não pode acontecer. Essa bactéria precisa encontrar um fim aqui no fígado, e nós vamos entender como é que isso acontece. As toxinas bacterianas, gente, muitas delas são tóxicas para várias células do nosso corpo. Então, mesmo que elas ultrapassem a parede do intestino e cheguem na corrente sanguínea portal, o fígado precisa eliminá-las, precisa processá-las. Não pode deixar que elas sigam para o corpo, porque elas podem intoxicar órgãos vitais, como o coração, os pulmões, até mesmo o sistema nervoso central. Então, essas toxinas precisam ser processadas. E vocês vão ver, gente, que as nossas hemácias, são as células vermelhas do sangue, também chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Nossas hemácias, elas não duram mais que 120 dias. Elas são células anucleadas, então, de tempos em tempos, elas precisam ser renovadas. Alguns órgãos renovam hemácias no corpo. Eles degradam as hemácias antigas para tentar propiciar o surgimento de hemácias novas. Quem é um dos órgãos que degradam as hemácias velhas? O fígado. Juntamente com o baço e a medula óssea, o fígado é um sítio de degradação, de digestão das hemácias velhas, ok? Então, como eu acabei de dizer, o fígado tem muito, muito serviço. Ele tem que degradar a hemácia velha, ele tem que inativar a toxina bacteriana e fúngica que veio dos intestinos, ele tem que eliminar bactérias que saíram do intestino e atingiram a corrente portal, ele tem que processar esses xenobióticos, ou seja, essas moléculas estranhas. O objetivo dele vai ser sempre inativá-las. O fígado não diferencia, gente, o que é medicamento, do que é veneno, do que é solvente, como o etanol, do que é corante, ele não diferencia. Para o fígado é tudo molécula estranha. Com molécula estranha, ele vai ter sempre o mesmo princípio, inativar. Tornar inativa, degradar essa molécula, porque para ele é uma molécula estranha, então ele precisa destruí-la para que ela não atinja os tecidos e eventualmente provoque mal. Claro que a capacidade de destruição dessas moléculas não é infinita, né? Ele é muito efetivo em quantidades pequenas, mas quando eu ingiro, por exemplo, um medicamento que tem um pool de moléculas, uma quantidade de moléculas muito grande, o fígado não consegue metabolizar todas. Por isso, boa parte da dose do medicamento passa pelo fígado ilesa, mas uma parte o fígado vai metabolizar frequentemente. Os nutrientes, gente, nós tivemos todo um processo digestivo, né? Para chegar em aminoácidos, para chegar em nucleotídeos, para chegar em ácidos graxos, glicerol, para chegar em colesterol, ou seja, a quebra dessas moléculas que já foram complexas, até gerar essas moléculas simples que eu acabei de citar, né? Os monossacarídeos, é preciso que haja um processo de digestão. Terminada a digestão, esses nutrientes são absorvidos e vão para o fígado, mas eles estão muito longe de estarem prontos para ir para o corpo. No fígado, esses nutrientes absorvidos vão sofrer vários processamentos. Nós vamos conhecer algum deles, tá bom? Então, gente, como é que a gente pode caracterizar o fígado? A gente pode chamar ele de grande órgão venoso expansível. Por que grande órgão venoso? Porque o fígado, ele é formado por um entremeado de capilares venosos, que vocês vão ver mais para frente, se chamam sinusoides hepáticos. São capilares sanguíneos venosos. Por que expansível, gente? Por que o fígado é um grande órgão expansível? Porque ele consegue acumular sangue, ele consegue aumentar de tamanho, aumentar de volume e acumular mais sangue dentro dele. Quando é que ele faz isso? Quando o volume de sangue no corpo está muito alto. Então, para reduzir um pouco do volume de sangue circulante, o fígado cresce e guarda parte desse sangue dentro de si. Ele é um grande órgão venoso expansível. No futuro, quando a volemia, a quantidade de água no corpo desse indivíduo de sangue diminuir, aí esse sangue que o fígado guardou, ele devolve para a corrente sanguínea. Então, o objetivo dele é não permitir que a corrente sanguínea fique com um excesso de sangue, fique com pressão alta. Ele é um grande órgão venoso expansível e regulador, qual e quantitativo dos constituintes do sangue. Eu gosto muito de ver o fígado dessa forma, sabe? Como um monitor do sangue. Ele está o tempo todo monitorando o nosso sangue. Se tem hemácia demais, se tem gordura demais ou de menos, se tem carboidrato demais ou de menos, se tem hemácia velha, se tem bactéria, se tem toxina, se tem xenobiótico. O fígado está o tempo todo monitorando o sangue. Com isso, ele acaba participando de uma série de processos importantes, como a manutenção da glicemia adequada, da euglicemia, o metabolismo dos lipídios em geral. Tudo isso está sob controle hepático. Vamos falar um pouquinho? Vou começar a nossa aula falando como o fígado trabalha com bactérias e com toxinas que vieram dos intestinos, inclusive também com xenobióticos. A próxima aula, nós vamos dedicar o que o fígado faz com os nutrientes. Então, nessa primeira aula, nós vamos ver o que o fígado faz com os xenobióticos e o que o fígado faz com bactérias e toxinas que eventualmente ganhem a corrente portal e sejam levados para o fígado. Para isso, vocês têm que conhecer duas outras células importantes no parenquim hepático. O fígado não é formado só por células parenquimatosas, hepatócitos, não. Ele não é formado só por hepatócitos. O fígado tem uma diversidade celular. Duas células interessantes presentes no fígado são a célula estrelada e a célula de Kupfer. Três células características do tecido hepático. Então, vamos repetir? Além do hepatócito, a célula em maior quantidade no fígado, a célula característica do fígado, nós ainda temos a célula de Kupfer e a célula estrelada. Daqui a pouco vocês vão entender o papel de cada uma dessas células. Então, pensem o seguinte, micro-organismos passaram da corrente sanguínea e vieram do interior do intestino, onde habitavam a microbiota, atravessaram a parede do intestino e chegaram na corrente sanguínea. Essas bactérias ou fungos, gente, quando ganham a corrente sanguínea, é muito perigoso, porque eles têm um potencial de reprodução muito rápido e o nosso sangue é muito nutritivo. Então, quando eles caem na corrente sanguínea, eles encontram um ambiente perfeito para uma reprodução muito acelerada. Então, esses micro-organismos que saíram do intestino, conseguiram atravessar a parede intestinal e chegaram no sangue, eles precisam ser removidos daqui o mais rápido possível. Como eles chegam nas veias mesentéricas, que depois se transformam em veia-porta, esses micro-organismos vão direto para o fígado. Quando eles estão passando pelo fígado, gente, eles se deparam com uma célula chamada célula de Kupfer. Kupfer. Notaram aqui que eu desenhei o micro-organismo sendo captado pela célula de Kupfer? A mesma coisa a célula de Kupfer faz com as hemácias velhas. Repare que aqui está uma hemácia. Eu representei, gente, as hemácias como uma bolinha vermelha. O patógeno como uma bactéria flagelada, com uma caldinha, lembrando um espermatozoide, mas aqui estou representando uma bactéria. O xenobiótico com a letra X e os nutrientes com a letra N, tá bom? Então, gente, o que a célula de Kupfer está trabalhando? Ela está englobando micro-organismos que estão passando pelo fígado, vindos de onde? Da microbiota intestinal. Gente, essa célula é tão eficiente ao fazê-lo, que eu posso afirmar para vocês que muitas bactérias vêm do intestino pela circulação porta. Mas aqui, após o fígado, você não encontra nenhuma única bactéria intestinal. Após o fígado, a circulação está estéreo novamente. Por quê? Porque a célula de Kupfer é efetiva para fagocitar esses micro-organismos e degradá-los. O mesmo vale para as hemácias velhas quando elas passam pelo fígado. A célula de Kupfer capta essas hemácias velhas, degrada elas e libera bilirrubina, uma das excretas que vão estar presentes na bilirrubina. Então, a gente está percebendo que a célula de Kupfer é uma célula que ativamente está captando micro-organismos e hemácias da corrente sanguínea e englobando, trazendo para dentro delas. Ou seja, literalmente, a célula de Kupfer está fagocitando micro-organismos e hemácias velhas. Quem vocês conhecem de tipo celular que faz isso, fagocita coisas? Muitos de vocês devem estar pensando corretamente no macrófago, né? O macrófago é um fagócito. Ele fagocita tecido morto, ele fagocita micro-organismos. Gente, quem é a célula de Kupfer? Ela se chama célula de Kupfer um macrófago. Ah, professor, por que ela não se chama macrófago como as demais? Por que ela está se chamando célula de Kupfer? Ela se chama célula de Kupfer, gente, porque em batismo, né? Em homenagem a quem a descobriu. Mas, de fato, ela é o macrófago residente dos intestinos. Desculpa, o macrófago residente do fígado. Vocês vão notar, à medida que a nossa disciplina for avançando, que vários tecidos têm o seu macrófago próprio. Então, o macrófago do sistema nervoso central vai se chamar micróglia. O macrófago da pele se chama célula de Langerhans. O macrófago dos ossos se chama osteoclasto. O macrófago dos alvéolos se chama célula de poeira. Aqui, o macrófago especializado do fígado, o macrófago especializado do tecido hepático, ele tem duas funções principais. Captar micro-organismos que, porventura, tenham vindo pela corrente sanguínea mesentérico-porta-hepática, ou seja, caiu nas veias mesentéricas, foi para ver a porta, chegou no fígado. Então, eles eliminam esses micro-organismos, eles mantêm o sangue estéreo, sem bacteremia, sem presença de micro-organismos. E as hemácias velhas, quando passam pelo fígado, também são fagocitadas pela célula de Kupfer. Então, gente, a célula de Kupfer é macrófago, um macrófago especializado, residente, permanente do tecido hepático. Remove micro-organismos e remove hemácias velhas da circulação. Degrada, digere, destrói essas estruturas. Qual é a outra célula que a gente precisa conhecer e aí nós vamos gastar tempo nela? Hepatócito, né? Repararam, gente, que eu fiz setinhas aqui apontando para o hepatócito, que ele trabalha T de toxinas, ele vai absorver e processar N de nutrientes e X de xenobióticos. Consegue imaginar a quantidade de nutrientes, de xenobióticos e de toxinas que bactérias produzem? Então, só durante um dia as bactérias já produzem milhões, bilhões, bilhões de toxinas que podem cair na corrente sanguínea. A quantidade de xenobióticos que a gente ingere por dia é muito grande, né? Não fique com o pensamento de que xenobiótico é só medicamento. A pessoa pode estar comendo uma fruta super saudável, se achando super saudável, aquela fruta está repleta de xenobiótico, refleta de, por exemplo, pesticida, né? De inseticida. Então, essas substâncias acabam vindo para a corrente sanguínea, assim como os nutrientes. Todas elas, gente, sofrem processamento hepático. Então, o tema das nossas próximas aulas é o processamento que o hepatócito faz dessas substâncias. Eu vou começar falando o que o hepatócito faz com toxinas e também com xenobióticos. Gente, quando essas substâncias chegam no fígado, elas chegam na forma inalterada, né? E ativas. Então, tanta toxina chega ativa, pronta para produzir efeitos tóxicos. E o xenobiótico também chega na forma ativa no hepatócito. O que o hepatócito faz, gente? Ele capta para dentro dele essa molécula inativa, ativa e inalterada. Seja ela uma toxina bacteriana, seja ela um xenobiótico, produzido fora do meu corpo e que eu estou ingerindo voluntariamente para tratar uma doença ou que eu estou ingerindo acidentalmente, como, por exemplo, pesticidas presentes no alimento que eu não consigo perceber. Tá certo, gente. Então, o que o fígado faz quando ele recebe uma carga nova de xenobióticos? Lembra? Xenobióticos é um termo muito grande. Eu posso estar falando de medicamento, de veneno, de pesticida, de corante, de conservante, de etanol, qualquer substância estranha ao nosso corpo, né? Que está sendo ingerida. Quando essas substâncias chegam no fígado, gente, já falei, o hepatócito capta os xenobióticos, as toxinas para dentro dele e inicia um processo de biotransformação, que é o metabolismo hepático de xenobióticos. Esse aqui vale especificamente para medicamentos, tá? Lá em farmacologia, nós vamos vê-lo de novo da mesma forma. Então, a molécula xenobiótica estranha, ela entra pelo intestino, cai na circulação porta e chega no fígado. Quando ela entra no hepatócito, o hepatócito, a primeira coisa que ele faz com essa molécula inalterada e ativa é oxidá-la. O fígado, ele tem uma coleção muito grande de enzimas oxidantes, que ele reuniu dentro de um complexo, que a gente chama de complexo do citocromo P450. Como ficou grande demais, a gente reduziu o nome para CYPs. CYPs. As CYPs, CYP, são as enzimas hepáticas responsáveis por inativar compostos estranhos que chegam ao fígado. Então, as CYPs, elas podem ser potencialmente inativadoras de xenobióticos, de toxinas, porque à medida que essa substância passa pelo meu trato gastrointestinal, o destino dele vai ser absorvido e levado ao fígado. E no fígado, dentro do hepatócito, ele vai ser primeiro oxidado e inativado. ruim, né? Quando isso aqui está sendo feito com medicamento, estou perdendo parte da dose, estou perdendo efeito. Mas muito bom quando isso aqui é feito com veneno. Estou inativando um veneno aqui no fígado antes dele ir para o corpo e fazer mal para outros tecidos, de forma até fatal, às vezes. Então, esse fármaco, quando está oxidado e inativo, ele ainda não está pronto para ser jogado fora, para ser excretado. Então, ele passa por mais uma reação hepática mediada por enzimas chamadas transferases. O que a transferase faz, gente? Ela transfere, transferase, transfere para o fármaco que já estava oxidado e inativo, ele vai transferir para ele um ácido orgânico, especialmente o ácido glicurônico. Quando esse ácido orgânico é ligado no fármaco, o fármaco fica ionizado e excretável. Aí, ele pode ser jogado fora. Então, gente, o metabolismo de substâncias estranhas no fígado, elas envolvem uma primeira fase em que o objetivo do fígado é inativar a molécula. E depois, uma segunda fase na qual o objetivo do fígado é pegar essa molécula inativa, ligar ela num ácido orgânico e torná-la excretável, facilitar a saída dela do nosso corpo. Ok? Esse processo, em farmacologia, a gente chama de metabolismo de primeira passagem. Por quê? Porque é a primeira vez que o medicamento está passando pelo fígado. Ele está acabando de ser absorvido, cai na corrente sanguínea, passa pelo fígado e vai para o corpo. Como o sistema é circulatório, é claro que esse medicamento volta ao fígado outras vezes. Mas a primeira vez é muito marcante, né? É a primeira vez que esse xenobiótico passa pelo fígado é quando o fígado vai ativar seus sistemas enzimáticos presentes dentro do hepatócito para inativar essa molécula estranha. Então, lembra, a molécula chega ativa, ela é oxidada por enzimas chamadas CYPs ou oxidases. Esse fármaco oxidado ainda sofre a transferência de um ácido orgânico para ele, tornando ele excretável porque ele fica ionizado. A gente só consegue excretar a substância ionizada, porque se ela não for ionizada, ela pode até ser excretada nos túbulos renais, mas ela acaba sendo absorvida. A molécula ionizada, ela não consegue voltar. Ela não consegue ser reabsorvida. Por isso, a molécula ionizada excretável, ela passou por esse processo para permitir que ela fosse eliminada do corpo, ou na urina, ou aqui mesmo, na bile, né? Sendo lançada no intestino. Certinho, gente. Então, já vimos que toxinas bacterianas e xenobióticos precisam ser inativados no fígado. Lembrando que a capacidade de inativação do fígado não é infinita. Se fosse, medicamento nenhum faria efeito. Toxina nenhuma nos intoxicaria. O fígado vai metabolizar uma parte. O que ele não conseguir, passa pelo corpo e vai para a corrente sanguínea sistêmica. Passa pelo fígado, né? Vai para a corrente sanguínea sistêmica. E aí é distribuído para o resto do corpo. O mesmo vale para nutrientes, que também vão sofrer esse mesmo processo de absorção e metabolização no fígado. Nós vamos ver na próxima aula que o fígado é capaz de fazer maravilhas com nutrientes. Ele é capaz de sintetizá-los, ele é capaz de aprimorá-los. Então, o fígado tem múltiplas funções no que diz respeito ao metabolismo dos nutrientes. Vamos ver isso na nossa próxima aula. Por hora, nós já sabemos que o fígado tem um macrófago próprio, um macrófago que foi rebatizado como célula de Kupfer para remover a bactéria e para degradar a emácia velha. E as toxinas e os xenobióticos, as toxinas produzidas pelas bactérias e os xenobióticos, vão precisar sofrer processamento no hepatócito. Se a quantidade deles for muito pequena e esse fígado for muito jovem, os xenobióticos, quando passarem pelo fígado, serão completamente destruídos, porque o fígado está novo, metabolicamente novo. Vamos voltar agora nossas atenções para essa célula aqui no cantinho, a célula estrelada, também uma célula importante no parênquio hepático. O que a célula estrelada faz pelo fígado, gente? A célula estrelada, ela produz um fator de crescimento de hepatócitos. Olha que incrível! O fígado tem uma célula própria que produz um hormônio para estimular a sua célula principal, o hepatócito, a se multiplicar. Então, o fígado, gente, ele tem uma célula para promover regeneração. Por isso, ele é o órgão, a víscera, com maior poder regenerativo, muito graças à presença da célula estrelada, porque ela está aqui, gerando um fator de crescimento de hepatócitos. Essa molécula que ela gera, esse peptídeo, ele se liga nos hepatócitos e estimula mitose. Com isso, eu aumento o número de hepatócitos funcionais no meu tecido. Essa, gente, é a célula estrelada, a célula que cuida da regeneração hepática. Quanto mais fator de crescimento dos hepatócitos ela gerar, maiores as chances dela restaurar aquela área, maiores as chances dela não ter uma cirrose naquele ponto, ou uma fibrose, né? A perda do tecido usual formando fibrose. Então, essa é a célula estrelada. Função produzir hormônio de crescimento e graças a ela, gente, o fígado é uma víscera com alto poder regenerativo. E ele precisa desse alto poder regenerativo? Claro que precisa, né, gente? O fígado apanha o ano todo. Ele se infecciona com vírus e bactérias vindos da corrente sanguínea intestinal. Se for vírus, né? Dependendo do tipo de vírus, se for os vírus da hepatite, o fígado pode desenvolver diferentes quadros inflamatórios desencadeados por vírus, inflamatórios e infecciosos, né? Como as hepatites. Algumas hepatites podem até ser fulminantes, danificar o tecido hepático de forma irreversível. Tá certo? Inicialmente, eu queria que vocês entendessem que o fígado é esse órgão de barreira entre a circulação sanguínea que está trazendo o sangue dos intestinos e a circulação sanguínea que está levando esses nutrientes para o corpo. Então, tudo que é absorvido pelos intestinos não passa livremente para a circulação sanguínea. Ele precisa sofrer um processamento hepático. E aí, esse processamento hepático envolve célula de Kupfer que vai degradar micro-organismos e hemácias, envolve célula estrelada que vai estimular o crescimento de hepatócitos e envolve o próprio hepatócito com múltiplas funções metabólicas. Inclusive, essas funções aqui, de inativação de moléculas estranhas. Então, primeiro inativo, depois preparo para excretar. Isso é uma coisa que o hepatócito faz muito bem. Metabolismo de Xenobir